O que é o Catar? Nesta grande indústria. Não participar do Estado de forma débil, como por exemplo nós temos a ENH que participa, de uma maneira muito débil, muito fragilizada. Não, há uma participação do Estado muito firme. O Catar consegue fazer isso. E o Catar, só dos dividendos que o Estado tem da grande indústria do gás e do petróleo que existe no Catar, consegue alimentar a sua população. Que hoje é possível no Catar, só com subsídio de desemprego, o subsídio de desemprego, um homem do Catar consegue comprar um pós, consegue alimentar a família e consegue ter empregados estrangeiros. Quando ele é um desempregado no Catar, só com subsídio de desemprego. Portanto, significa que é um país que, sobre se posicionar, sobre negociar, teve um posicionamento firme em relação a esta questão e um posicionamento estratégico. E isso é que nos falta a nós. Não temos um posicionamento estratégico em relação ao gás e petróleo. Música